Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma receita super prática, rápida, com pouquíssimos ingredientes, na verdade três só. E agora nessa quarentena, é uma beleza, né? Não sabe o que fazer para o lanche, rapidinho a gente faz. Então já deixa aquele gostei para mim, se inscreve aqui embaixo no canal. Todas as informações minhas e do André estão aqui embaixo no box de informações e a receita também. Bora lá? Então vamos lá, moçada. A gente vai precisar do queijo meia cura, mas pode ser o Minas padrão, aquele durinho. E vamos ralar nesse ralo, nessa parte grossa, para ficar assim, ó. Vamos precisar de polvilho, pode ser o doce ou o azedo, no caso eu estou usando o polvilho doce. E uma caixinha de creme de leite. E só, não precisa nem de sal, porque o queijo já é salgado. Se você for usar o Minas padrão, você pode botar uma pitada de sal, porque ele é menos salgado do que o meia cura. Então a gente vai colocar uma caixinha do creme de leite, uma xícara do polvilho. Deixa eu colocar aqui. Uma mão só é complicado, mas vamos lá. Então nós vamos colocar uma xícara. Olé! Vamos lá, preencher com uma xícara. E uma xícara do queijo ralado no ralo de quatro faces, mas aquela parte mais grossa. Ó, vai dar certinho. A gente vai colocar aqui, ó. Tem esse chorinho aqui que nós vamos colocar também, porque a gente quase não gosta de queijinho. E eu já venho aqui mostrar para vocês como é que eu misturo tudo. Bom, agora eu já dei uma mexida básica, devagar, para não destruir o queijo, porque ele fica filetadinho. Então, e é interessante que ele fique, porque aí ele gruda. Na hora de assar, fica bem aquele queijinho estouradinho. A consistência é essa mesmo, tá? Não vai ficar aquele pão de queijo redondinho, que você pode enrolar, não. Isso aqui você vai fazer com a colher, ok? Não essa colherona, né? Porque essa colherona eu usei para mexer mesmo. Então, esse é o ponto. Deixa eu bater assim, que eu sei que o barulho no vídeo é bem maior do que ele realmente é. Agora, com uma colher, eu vou fazer nas bolinhas e venho mostrar para vocês. Bom, já coloquei aqui na minha forma. Agora eu vou colocar no meu forno, que está pré-aquecido. 180 graus. Vou deixar uns minutinhos. Já já venho mostrar para vocês como está ficando. Prontinho. Vamos tirar as nossas delícias, gente. Olha isso. Olha para isso. Vou desligar aqui. Ficou mais ou menos no forno, uns 25 minutos a 180 graus. Só que o meu forno, ele é mega, hiper quente. Vou esperar estirar um pouquinho. E já já venho mostrar para vocês como fica delicioso por dentro. Eu gosto de deixar, de misturar, na verdade, com a colher, como eu mostrei para vocês, para não quebrar aqueles filetes do queijo. Porque ele vem todo aqui, ó. Ah, olha, fica divino. Vocês não têm noção do sabor desse pão de queijo. Mineiros que me desculpem, tá? Mas é um pão de queijo de Pri e Sousa e que fica mara, ó. Gente, olha como ele fica por dentro. Olha isso. E o que eu... Ó, tá saindo fumaça. Tá queimando meu dedo, mas por vocês vale a pena. O que eu acho legal nele é assim, ó. Por dentro, não que ele fique oco, mas dá para você rechear, entendeu? Ó. Não é que pão de queijo fica maçudo. Dá para você botar recheio dentro dele. Então, é isso aí. Então, já deixa aquele gostei, se inscreve aqui embaixo no canal. Siga a gente nas redes sociais. Instagram, poderosa5.0 oficial. E fotógrafo, André Sanches, com o Z. Um beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.